Então, aqui a minha manifestação, meu repúdio à utilização político-partidária da Polícia Federal para o que, no fim, realmente era apreender o telefone celular do presidente Bolsonaro. Me causa estranheza que, às seis horas da manhã, um ex-presidente da República, honrado, que nunca teve seu nome envolvido com nenhum tipo de corrupção, um presidente que é acordado, sua esposa, sua filha, para ver cartão de vacina, a Polícia Federal, com o aparato que ela tem hoje, ela pode fazer toda essa verificação através da sala de um agente. Infelizmente, a constatação que nós chegamos, e eu tenho muito mais certezas do que dúvidas, é que esse evento foi para humilhar e colocar o presidente Bolsonaro, mais uma vez na imprensa, como um vilão, como um desrespeitador das regras e das leis, um presidente que, quando viajou para os Estados Unidos, teve que comer pizza na calçada porque, justamente, não tinha seu cartão de vacinação. Então, a polícia está sendo usada como uma ferramenta política para apequinar o que será impossível deles fazerem o grande trabalho que o presidente Bolsonaro fez pela nossa nação.